A cultura é 100% modão, a TVC é 100% informação e juntas, cultura e TVC, somos 100% você. 100% você. No Paranapungá e Loja 3 na Avenida Filinto Miller, 1427 Interlagos. E seus sonhos ganham um novo lar. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. O TVC Agora. Olá, Fernando. Olá a todos que acompanham o TVC Agora. Já já trago informações a respeito do trânsito de veículos, o transporte de cargas pela BR-262. Daqui a pouquinho, todos os detalhes. Olá, Fernando Moraes. Olá, audiência do TVC Agora. Já já nós vamos falar sobre o Júlio Verde. É um mês de conscientização a pacientes que têm câncer de cabeça e pescoço. É já já. Bom dia, Fernando. Bom dia para toda a nossa audiência. BR-262 é a BR da morte. Ontem aconteceu um acidente. Um homem de 42 anos acabou perdendo a vida. A gente conta detalhes da ocorrência. O TVC Agora. Olá, sejam bem-vindos. Fernando Moraes. Estamos chegando de novo em mais uma edição do nosso TVC Agora. Informação, entretenimento, prestação de serviço. Com este que vos fala, Fernando Moraes, seu amigo. Ao meu lado, ela sempre, Mário Verdam. Gente, sejam todos bem-vindos. Quarta-feira, dia 12 de julho, é isso mesmo? É dia 12. 12 de julho de 2023, nós estamos... Meio de semana. Meio de semana, meio do ano já. Tudo no meio. E olha, nós estamos ao vivo pela TVC, claro, canal 13.1 e também pela Cultura FM 106,5. E as nossas redes sociais, é claro. facebook.com.br Cultura TVC É a fanpage da Cultura FM e da TVC HD. É, e facebook.com.br JP News MS Vale lembrar que o programa é transmitido através dessas duas fanpages e também do RCN67. Nesse mesmo endereço, porém no Instagram, também você pode seguir e acompanhar as nossas postagens lá no Insta também. É só colocar lá, Cultura TVC e JP News MS, em um canal, muito entretenimento, em outro canal, o jornalismo sério, aqui no nosso digital, minha cara, Mário. Exatamente. Sem esquecer, Fernando Moraes, do portal RCN67. Por lá também todas as informações, notícias que tem aqui no grupo RCN de Comunicação, tanto lá na Cultura FM quanto aqui na TVC. Só porque tem gente que não gosta de rede social, né? Porque é o seguinte, rede social, né? Você entra ali e aí você começa a rodar, 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 fica rodando ali. Aí você discorda de uma coisa, aí uma pessoa lá da família posta um negócio, aí você já fica pistola, tem gente que não gosta. É verdade. Então, sabe o que você faz? Você pode assistir o nosso programa através do rcn67.com.br. É, rcn67.com.br. Clique lá em Três Lagos, pronto, as notícias de Três Lagos. Clique lá em Campo Grande e vem, lá você acompanha o nosso programa, o TVC Agora, acompanha o RCN Notícias, mesmo sem ter o tal do Face. Exatamente. Olha, a gente quase não fala por aqui, mas também nós temos um canal no YouTube. Se você perdeu o programa, não tem rede social, acessa lá TVC 13.1. Por lá está toda a nossa programação também. É isso aí, minha cara, Mari. Temos prêmios, temos promoções, é claro que temos, e temos também a informação séria, a prestação de serviços. Vamos hoje para a Câmara de Vereadores, daqui a pouquinho, é porque a Ana Cristina Santos vai falar da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024. Foi realizada hoje a última sessão para aprovar o projeto que prevê mais de 1 bilhão, é 1 bilhão e 200 milhões para o ano que vem, minha cara, Mari. Exatamente. Não para por aí, viu, Fernando? Nós vamos falar também do Júlio Verde. Você vai saber aí quais são os sintomas do câncer de cabeça e pescoço. É, tem que ficar de olho. Nossa saúde é primordial. É o que a gente tem de mais importante na nossa vida, Mari. Com certeza. Se a gente tem saúde, a gente faz tudo. Tudo, exatamente. Então você pula cedo, você trabalha, você rala, você corre atrás do prejuízo, você paga boleto, você faz de tudo. Agora, sem saúde, ia ficar mais difícil. Exato. Hoje também a gente vai falar sobre a inauguração do Terminal de Transporte Público no centro de Três Lagoas. Ontem, o Albert Silva já trouxe informações, hoje a gente volta a essa pauta aqui no nosso TVC Agora. E temos promoções, muitas promoções, minha cara, Mari. Muitas, olha, Fernando, de 100, 200, 300, até 500 reais na promoção Grupo RCN, paga o meu boleto. O meu, não. Do Fernando, também não, mas paga o seu, viu? E temos também a promoção Meu Bom Vizinho. Aquela promoção é que vai fazer as pazes aí. Sei que aí, tá meio pistola, com a vizinha ouvindo funk alto aí. Verdade. É, aquele vizinho ali, é que é o seguinte, deixa o carro, deixa o carro colado. Ó, ó. Som alto já sabe, né? Vizinho já vai, ó. É, fica lá só no funk, né? Você já viu, Mari, embora a gente já comentou isso. Mas você já viu que quanto melhor o som, pior é a música? Nossa, parece que é. Quanto mais alto, é verdade. Ninguém sai na rua, né, no porta-mala, né, aquela saveirinha cheia de som, ouvindo música boa, né? Pois é. Quanto melhor o som, quanto mais alto o som, pior é a música, né? Então, então, meu amigo, você vai fazer as pazes aí com a vizinhança, vai parar de tocar esse som alto, vai parar de estacionar na vaga do vizinho, porque a promoção Meu Bom Vizinho vai resolver a situação aí na vizinhança. Vai trazer as pazes, né? Vai trazer as pazes. Vai ser só love, só love. Pois é. Gente, participa, ó. Tem muitas promoções, tem mundo das tintas também, que você pode ganhar uma lata de 15 litros, na cor branca ou gelo. Então, pode participar. O nosso WhatsApp, nós não falamos do nosso WhatsApp, né? Não falamos ainda, não falamos ainda. É o 3509-7500. 3509-7500. É o nosso WhatsApp. Manda zap, manda zap pra nós. Escreve lá, Mundo das Tintas, automaticamente, você vai cair na promoção Mundo das Tintas. Escreve promoção Meu Bom Vizinho, automaticamente, você vai lá pra promoção Meu Bom Vizinho. Ou manda um oi lá no nosso zap zap. Interage, se é a sua primeira vez, você vai ter algumas perguntas a mais ali, que o nosso atendimento digital vai fazer pra você. Se é a segunda vez, já vai ser muito mais rápido. Exato. Mas, olha, se você tá chegando pela primeira vez, é rapidinho, tá? Um, dois minutinhos, a Rosa já vai te atender, você vai fazer o seu cadastro. E, ó, pronto. Já vai tá participando de todas as promoções. E são muitas. São muitas. São várias, são várias. E começou a informação, o entretenimento, a prestação de serviço da Play. Play. É nóis. TBC Agora está no ar. Está no ar. TBC Agora. Festival de Inverno Lojas G. Ofertas para aquecer o seu pet. Roupa pet soft amanhã 2 ao 10 ou manta pet. Só R$14,99 cada. Toca Pet M por R$39,99. Casa Pet Eco Dog, número 2, de R$89,99 por R$49,99. A Lojas G parcela suas compras em 12 vezes sem juros dos cartões. Festival de Inverno Lojas G. A gigante do celular. Encontrar um lugar para chamar de seu não é tarefa simples. Ele precisa atender as suas necessidades, ter o seu jeito. E é por isso que a Vanja Mello te ajuda a encontrar a melhor opção com segurança. Seja para venda, compras ou possíveis financiamentos. Vanja Mello. Fone Watts 67 2104 3571. Cresce 3199 barra MS. Vanja Mello. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e, claro, ofertas diárias. Carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, rua Yamaguchi Canquite, 1557, no São João. Loja 2, rua Coronel Cacil do Arantes, 875, no Paranapungá. E loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427 Interlagos. Olá pessoal, tudo bem? Hoje é a Sofia e estamos aqui na Verde Flora para anunciar que a Verde Flora está repleta de novidades. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. E o que a Verde Flora oferece? A Verde Flora oferece prantio de gramas, irrigações e nós temos profissionais no paisagismo. A Verde Flora é uma grande empresa que atende ranchos, sítios, fazendas e a sua casa e muito mais. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. E temos uma novidade super mega legal para contar para vocês. Em breve, a Verde Flora estará com cara nova. Aguardem. Isso mesmo, pessoal. Só aqui na Verde Flora você encontra os melhores preços. Esse é o ano do sucesso. Vem para a Verde Flora! Tá na hora da previsão do tempo. Mínima de 17 graus e máxima de 32 graus são as temperaturas para esta quarta-feira em Três Lagoas. Gente, a umidade relativa do ar chega a 55%. Quem acordou aí para trabalhar cedo já viu que o tempo deu aquela mudada, né? Tempo aberto, porém... Nuvens. Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa janela? Tem sol aqui em Três Lagoas, porém muitas nuvens no céu aqui da capital da celulose. Olha aí, imagens diretamente do centro de Três Lagoas, mais próximo ali à Feira Central. E aí o céu já estava com nuvens e assim continua, viu? Tem poucas agora, mas ainda tem nuvens no céu. Olha esse casal de arara, gente. Eita, nossa natureza é maravilhosa. Eu adoro essas imagens que o nosso cinegrafista Max Silva sempre faz para a gente de manhã. Max, um beijo para você, viu? E olha só, gente. Então o calor continua aqui em Três Lagoas hoje, mas à noite o tempo já começa a mudar, viu? Como de manhã já chegaram as nuvens aqui para a nossa cidade, à noite o tempo começa a esfriar. E amanhã chega frente fria em algumas cidades do Mato Grosso do Sul e nós vamos conferir agora quais são elas e quanto, quanto será essa temperatura, a mínima e a máxima. Vamos lá, Três Lagoas mínima de 14 graus e máxima de 25. Tempo, ó, nublado aqui em Três Lagoas amanhã. Brasilândia mínima de 13, um pouco mais frio. Lá tem um solzinho pela manhã e a máxima chega a 23 graus. Em Água Clara, nublado por lá também, mínima de 13 e máxima de 24 graus. Vamos saber agora em Aparecida do Taboado. Olha só, sol entre nuvens, né? Mínima de 17, máxima de 27. Paranaíba, sol entre nuvens também, mínima de 15 e máxima de 29 graus. Inocência, mínima de 14 e máxima de 27 graus. É um friozinho chegando por aí, viu, Fernando Moraes? Pois é, minha cara Mari, vamos já tirar a roupa aí, aquela roupa de frio, aquele agasalho, aquele cobertor, aquele pullover. A Mari Verdan, então, nesse fala, já tirou, já tirou tudo ali, porque é o seguinte, com 28 graus ela já está com frio, né? Então, já tirou tudo ali. Agora a gente vai ao vivo até a Câmara de Vereadores com a Ana Cristina Santos, que acompanhou hoje a sessão especial para aprovação da LDO. Ana Cristina, minha cara é com você. Olá, Fernando, olá a todos que acompanham o TVC agora. Pois é, estamos aqui acompanhando mais uma sessão na Câmara Municipal de Três Lagoas, a última sessão deste semestre, porque a partir de agora, os vereadores de Três Lagoas entram em recesso. Ontem, conforme falamos, aconteceu a última sessão ordinária para votação de projetos, apresentação de indicações e requerimentos, e hoje uma sessão extraordinária para votação exclusiva da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentária para o próximo ano. Conforme prevê o regimento interno do Legislativo, a LDO deve ser votada em duas sessões. A primeira sessão aconteceu na semana passada e hoje aconteceu a segunda sessão para votação da LDO em segunda discussão. E a LDO, então, foi aprovada e prevê para o próximo ano um orçamento no valor de R$ 1,2 bilhão e as demais ações, diretrizes previstas para o exercício financeiro de 2024. A LDO foi aprovada com algumas emendas, mas emendas que alteram o regimento interno do Legislativo. As emendas apresentadas pelos vereadores de oposição, nenhuma foi aprovada. Então, o prefeito agora tem a garantia do próximo ano de que a Lei de Diretrizes Orçamentária estará em vigor. Lembrando que o orçamento para o próximo ano ainda deve ser votado até o final do próximo ano. E agora, então, os vereadores de Três Lagoas entram em recesso e retornam em agosto. Mas o Legislativo de Três Lagoas vai continuar funcionando nesse período do recesso parlamentar. Apenas não tem as sessões, né, as terças-feiras, mas os gabinetes dos vereadores estão abertos. Muitos vereadores vêm à Câmara Municipal diariamente e os assessores também permanecem aqui fazendo o seu trabalho. Enfim, é um recesso para cumprir o que está previsto no regimento interno do Legislativo. Então, na sessão de hoje, foi aprovado a LDO em segunda discussão. Vários vereadores usaram a tribuna da Câmara, cada um para poder fazer um balanço, uma avaliação desse trabalho, para explicar o porquê votaram o LDO. Na sua grande maioria, os vereadores justificaram que votaram, porque, sem nenhuma alteração, porque confiam no trabalho que o atual prefeito, Ângelo Guerreiro, tem feito na cidade, com destaque, por exemplo, para as obras de infraestrutura, de macro-drenagem, pavimentação asfáltica, que tem sido realizada aqui em Três Lagoas. Lembrando que a reprise da sessão, para quem não pôde acompanhar durante o dia a sessão, pode acompanhar logo mais às 19h, na TVC. Eu volto aos estúdios. É com você, Fernando. Obrigado, Ana Cristina. É o seguinte, a gente segue falando de política. Vamos falar agora do aumento para os plantonistas, porque nós tivemos também, os vereadores votaram, um projeto de lei para aumentar, no caso, o salário dos plantonistas, e também a destinação de uma área aqui do município, a doação de uma área do município. Acompanhe. Os parlamentares aprovaram três dos 15 projetos de lei que estavam na pauta da ordem do dia. Outros três foram retirados de pauta para atender pedido de vista e nove foram encaminhados para as demais comissões permanentes emitiram parecer, conforme destaca o líder do prefeito na Câmara, Antônio Wemke Jr., o Tonhão. Hoje nós colocamos em pauta um projeto de uma nova indústria que vem para Três Lagoas para investir aproximadamente 10 milhões de reais, gerar 10 empregos diretos, 30 empregos diretos, numa primeira fase, e pleiteando lá uma área de quase 20 mil metros quadrados, com recursos próprios, inclusive, vai seguir tramitação normal. Nós aprovamos em regime de urgência uma renovação da cedência de uma área, da autorização do uso de uma área do município para a Polícia Federal, e também a questão do reajuste do grupo funcional médio, de ensino médio do município, que são os técnicos plantonistas da UPA. Não era exatamente o que eles queriam, mas foi o que a administração pôde fazer nesse primeiro momento. Foi uma polêmica aqui por conta disso, mas a gente conseguiu aprovar o projeto, que é importante, que teve realmente um reajuste, não o que eles queriam, mas teve um ganho, e a gente vai lutar para que os servidores, cada vez mais, possam ser melhores remunerados, que esse é o objetivo da administração. A empresa que pretende instalar indústria no Distrito Industrial prevê a construção de placas para casas. Então, é uma indústria que tem os empresários de São Paulo e um aqui de Três Lagoas, que é muito conhecido, que é o Atilho. Então, ele tem alguns companheiros, alguns sócios, que já têm empreendimentos grandes na cidade de São Paulo, que querem investir para cá, que é para fazer aquelas placas modulares já para construir casas, que é hoje o futuro. Então, a gente recebe isso com muita alegria, porque além de gerar emprego, gerar renda, vai fomentar e aquecer a economia, porque a gente precisa realmente de trabalhar com inovação, e isso é uma perspectiva grande para o futuro. Vai seguir tramitação na casa, vai passar pelas comissões, e eu tenho certeza que os vereadores vão aprovar. E nesta quarta-feira, os vereadores realizam a última sessão do ano, uma sessão extraordinária para votação em segunda discussão da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentária. E após a sessão desta quarta-feira, os vereadores iniciam o recesso do meio do ano. A gente entra em recesso de duas semanas, recesso que eu falo é tão somente de sessões, e aí em agosto a gente volta com a força inteira, com vários projetos para serem aprovados, inclusive no final do ano, na eminência, de receber aqui a revisão do plano de cargos, carreiras e salários dos servidores públicos, que com certeza vai ser um ganho muito grande para todos os nossos servidores. Muito bem, agora nós vamos para Campo Grande, para a nossa capital do estado, para a nossa cidade morena, bater um papo com a Karina Nunciato. Karina, semanas atrás, meses atrás, batia eu um papo com nosso querido amigo Gerson Vassuf, quando perguntei sobre o seu sobrenome, eu sou curioso a respeito de sobrenomes, a etimologia daquele nome ali, de onde vem os Vassuf? Ele me comentou que são sírios, inclusive a gente bate um papo sobre comida síria, eu amo comida síria, me fale uma coisa sobre o seu sobrenome, Karina Nunciato, qual que é a descendência da dona Karina? Pois é, viu, olha, a família já está aqui no Brasil há bastante tempo, mas a origem do nome remonta aí da Itália, viu? Só que por lá eles tinham a grafia ainda com dois textos, o meu ficou com textos. Então a gente deve ser primo de 19º grau, porque a minha família também tem um pezinho, um pezinho na Espanha, outro pezinho lá na Itália. Ô Karina, e como é que está o tempo aí em Campo Grande? Antes da gente aprofundar no noticiário aqui, como é que está o tempo em Campo Grande? Como amanheceu a nossa bela cidade morena? Olha só, de ontem para hoje a gente já percebe já um aumento de nebulosidade aqui pela capital, viu? Só que isso só está contribuindo para aquela sensação, sabe, de panela de pressão, de abafamento. A gente está sentindo um calor que realmente está caprichado. E o Campo Grandense hoje está precisando caprichar no Tereré, porque está bem quente. Vou trazer até a atualização para você de como estamos agora na temperatura, porque realmente está bastante quente. 29 graus agora aqui em Campo Grande. A expectativa é de que a máxima chegue até 32 graus, mas é claro que com o aumento da nebulosidade e já a gente acompanhando essa frente fria, que já está subindo, já chegou na região sul do país. Então a gente acredita, assim como a meteorologia já tinha indicado para a gente também, que a partir dessa quarta-feira, a partir de hoje, já teria mudança no tempo. Como a gente já está percebendo esse aumento de nebulosidade, eu acho que pode chegar a qualquer momento. O IMET, inclusive, já dá para Campo Grande a possibilidade de chuva no período da tarde e à noite. Então vamos aguardar. Muito bem, dona Karina Nunciato. Vale lembrar que nós não batemos um papo antes. Eu não falei que ia falar sobre meteorologia, mas a Karina está com tudo ali na ponta da linha, ou sabe tudo. Vamos falar agora, Karina, de física quântica. Pode ser? Puxa vida, viram agora para comunicação, para a gente que escolheu comunicação na área, isso é certo, viu? Brincadeirinha. Conta para a gente, Karina Nunciato, o que você destaca hoje aí na Cidade Morena? Assunto seríssimo que preocupa todo o sumato-grossense, e não só o sumato-grossense, né? Todo mundo que realmente se preocupa com o impacto ambiental vai ficar bastante preocupado com essa situação, porque o Tribunal de Contas aqui do Estado deve pedir a suspensão da maior obra em execução no Pantanal hoje. Está acontecendo por lá a execução de uma obra, de uma rodovia que começa na região norte do Estado e corta o Pantanal. Só que por que isso? Porque a execução dessa obra, ela não apresentou todos os documentos de licença ambiental para que ela fosse realizada. E é uma preocupação, é claro, né? Quando você fala em meio ambiente, quando a gente fala em Pantanal, o que situações como essa, mexer por lá, executar uma obra, que tipo de impacto isso pode gerar? Essa obra, ela tem uma extensão de 600 quilômetros, uma obra orçada em mais de 500 milhões de reais. Quem falou isso para a gente, confirmou, inclusive, no jornal CBN Campo Grande de hoje, foi o presidente do Tribunal de Contas, o Gerson Domingos, em entrevista com a jornalista Lígia Sábica, ele antecipou e confirmou que, depois que os engenheiros do Tribunal de Contas, da divisão de engenharia, visitaram, diz que é de praxe um trabalho como esse, eles visitaram em obras que são realizadas para acompanhar a execução, perceberam que diversas estruturas e sedimentos utilizados no aterro dessa rodovia estão se perdendo, estão indo parar em Corixos, Bahias e alguns, inclusive, já no Rio Paraguai. Obrigado, Karina, anunciado pelas informações, aí, direto de Campo Grande, e é o seguinte, acontecendo qualquer coisa de relevância, entra em contato com a gente, a prioridade é toda sua. Obrigado, bom trabalho. Até mais, tchau, tchau. Esta Karina, anunciado direto de Campo Grande, é sempre atualizando para a gente aqui, aliás, daqui a pouquinho a gente vai falar, minha cara, Mari, sobre a BR-262, a rodovia da morte aqui no estado de Mato Grosso do Sul, parece que tem melhorias previstas, aí para a BR-262, tomara, tomara. Tomara, também espero, viu? A imprudência é muito grande por lá. Pois é, aí junta imprudência, com via de mão única ali, aí dá uma piorada. Minha cara, Mari, temos promoções ou não temos? Temos, você quer ganhar quantos aqui? É 500 reais. 500 reais? Pode ser? Pode, nós temos também, promoção Grupo RCN, paga o meu boleto, e olha o pessoal de casa, que está acompanhando o TVC, ai, eu vou ter que dançar junto, gente, eu não dou conta, vai. Como é? Para cá? Para cá ou para lá? Aí. Para cá? Para lá? A coordenação motora não está dando certo, né? Ó, 100, 200, 300 e até 500 reais para você. Para você participar aqui pelo TVC, pode rir, eu vou deixar. Esse programa já foi sério, meu amigo. Ai, meu Deus, não, da próxima vez a gente ensaia, entendeu? É, é, é. Então tá bom, ó, até 500 reais, você que é audiência aqui do TVC agora, pode participar pelo nosso WhatsApp, e a nossa palavra-chave é boleto posto Nikkei. Então, ó, já está aqui na tela, 3509-7500, você manda boleto posto Nikkei, pronto, já pode concorrer até 500 reais. Tá fazendo rango? Ó. Tá dirigindo? Tô sentindo o cheiro. Você tá trabalhando? Para tudo. Pega o zap zap, meu filho, e sapeca o dedo nervoso, 3509-7500, coloca lá, escreve lá, boleto posto Nikkei, você vai concorrer. Aliás, agora há pouco nós tivemos um sorteio ali na Rádio Cultura, a gente vai contar já já quem faturou 100 reais, assim, simples assim, é teu. Então, aqui no TBC Agora, a nossa palavra-chave, a nossa senha é boleto posto Nikkei. Escreve boleto posto Nikkei e manda um zap pra gente no 3509-7500 pra você concorrer a Dindin. Dindin. Dinheiro. E é muito fácil, gente, é rapidinho. Ó, o Fernando falou assim, pra você parar tudo, porque assim, coisa de um minutinho, você já tá fazendo aí o seu cadastro, já tá participando e tá levando, né? É isso aí. Meio, meio o mês, meio o ano e você pode levar até 500 reais. Meio e a gente segue pagando o seu boleto, né? Mas você pode também comprar nas empresas parceiras, né não? É muito fácil, é muito simples. Pega o zap, zap e... Ah, não. Não deu, né? Tem que decorar, não, né? Rima não é o corte, né? A gente tem que pensar, né? Ó, visite as empresas parceiras, fique de ouvido colado no rádio ligado e na TVCHD Canal 13.1, ouviu os nomes das empresas, vai lá, visita a empresa, vai escanear o QR Code, é muito fácil, é muito simples. Você concorre de 100 a 500 reais. Inclusive, tenho tentado falar com a Dona Maria Aparecida, que ganhou no último, lá no Gula Espetos, e ela não me atende. Não atende? Não quer 300, ela ganhou 300 reais. Olha. E ela não... Então, é o seguinte... Eu acho... Se a senhora não aparecer em três dias, a gente ia sortear isso aí, hein? Não, mas eu acho que a gente podia fazer melhor. 150 pra você, 150 pra mim. É nóis. Fechou. Fechou a conta. O Ivas quer também? O Ivas quer também, o Ricardinho também, o Leandro. A gente divide aqui, Vamos ter que ressortear a minha cara, vai ser difícil. Vai ser difícil. Dona Maria Aparecida, a senhora comprou lá no Gula Espetos, preencheu o QR Code, ganhou 300 reais. Se alguém estava com a Dona Maria Aparecida, conhece ela, manda mensagem aqui pra gente. É isso aí. E você continua mandando o seu zap zap no 3509-7500. A gente vai ali tomar uma água e você continua mandando, hein? Ó, vamos sair no... Vai. Vamos sair no... Vai, volta. Pode manter a risa. Vai. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente? Residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro, 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento, 35220498 ou o WhatsApp 99977-2557. Ronaldo, antes de ver de perto o Pantanal. Se aqui tivesse safari com animais selvagens, seria demais. Lucas, antes do seu primeiro acantamento em família, queria um momento para curtir e nunca mais esquecer. O Mato Grosso do Sul tem tudo o que você quer e muito mais do que você imagina. Mato Grosso do Sul. O meu estado, o meu destino. Para um casal, para uma família, para uma pessoa sozinha, um adulto, acho que é um sonho de todo mundo, né? Eu quero uma casa que eu saia daqui e seja mais completa. Eu quero uma casa que eu tenha mais conforto, eu não preciso mexer com construção. E aí ele falou, então vamos procurar. Falei, vamos. Aí eu falei assim, tem uma placa ali na rua de trás e eu vou marcar e eu vou visitar. Eles vão visitar. Muito obrigado mesmo. Obrigado. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e claro, ofertas diárias, carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, rua Yamaguchi Canquite, 1.557, no São João. Loja 2, rua Coronel Cacildo Arantes, 875, no Paranapungá. E loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1.427, Interlagos. Festival de Inverno, Loja G. Ofertas que vão aquecer a sua casa. Garrafa térmica Siena, 750 ml, só R$ 24,99. Pipoqueira, 4 litros e meio, apenas R$ 39,99. Aparelho de fundi, porcelana, Lior, apenas R$ 49,99. A Loja G. Parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Festival de Inverno, Loja G. A gigante do celular. A Eco Service Lavanderia está completando 15 anos em Três Lagoas, onde presta serviços de excelência em higienização, doméstica, locações, hotelaria e empresarial, buscando sempre o atendimento personalizado e a satisfação dos clientes. Primorando sempre pela preservação do meio ambiente, a Eco Service utiliza inovações tecnológicas, com uma equipe que trabalha continuamente para que suas expectativas sejam superadas. Eco Service Lavanderia, há 15 anos, servindo você e sua empresa. Agora está na hora do TVC, agora. Está na hora do TVC Emprego. do TVC, agora. É isso aí, para você que está à disposição do mercado de trabalho, agora é a hora. Aumenta o volume do rádio, aumenta o volume da TV, desliga o liquidificador, fala para as crianças ficarem quietinhas, porque é o seguinte, agora a gente vai falar sobre vagas de emprego a você que está à disposição do mercado de trabalho, tá bom? Enquanto isso, você continua participando, mandando seu zap zap para a gente no 35097500, coloca lá boleto posto Nikkei para você concorrer a Dindim, Bufunfa, Grana Viva, aqui no nosso TVC Agora. Temos vagas de emprego disponíveis, produção. É aqui que tem. Açougueiro, você que manja dos cortes aí, você que arrebenta nos cortes, faz aquele corte fininho. Olha ali, R$2.500 é a proposta, tá bom? Entra em contato através do 9975-3298. 9-9975-3298. Isso aqui, faz aquele corte bonito, né? Ali a gente fica feliz, né? Quando a gente chega lá no açougue, pede a carne para bife, vê aquela carne bonitinha ali, a gordurinha no jeito, fininha, né? Dura quando a gente pede, a pessoa nem olha para a tua cara e manda uma lapa de uma carne desse tamanho aqui, né? Aí fica difícil, né? É ou não é, minha senhora? Aí fica difícil, né? Mas aos nossos açougueiros, aliás, é que trabalham aqui na nossa bela Três Lagos. Nosso muito obrigado pelo carinho, pela audiência. E olha aí, de repente você está aí e não está feliz aí no açougue, no mercado que você está trabalhando aí, dois contos e meio na conta aí, o 9975-3298. Entre em contato. Sequência, nós temos aqui, o que mais? Temos mais uma vaga aqui para a cozinheira. Olha, a cozinheira é 1976, mais a hora extra. Então, de repente ali, fazendo essas contas aí, pode melhorar bastante seu orçamento, né? Então, entre em contato através do 3509-1184. É o telefone para você que é cozinheira, faz aquela comida cheirosa, aquele arroz com feijão no capricho. Porque é o seguinte, cozinheira boa é a que arrebenta no arroz com feijão, né? Sabe, aquela pessoa que faz ali, aquele prato todo, receita do Jacquin? Aí todo mundo olha no Google, né? Mas aquele arroz com feijão cheiroso, aquela salada no jeito, com as verduras e legumes bem cortadinhas, bonitinha, arrebenta, né? Então, cozinheira, R$ 1.976, mais horas extras. O telefone é o 3509-1184. 3509-1184. Temos ainda a vaga de repositor. Repositor de supermercados. É o seu caso. Já tem experiência? Se você não tem experiência, entra em contato. R$ 2.200, o telefone é o 99975-3298. 99975-3298. É o telefone para você entrar em contato. Já leva já o seu currículo em mãos. Leva de todos os documentos, tá bem? Vai fazer a diferença. Tá bom? E você, empresário, tem alguma vaga disponível aí no seu estabelecimento, na sua empresa, na sua indústria, na lojinha? É, entra em contato com a gente 3509-7500. Ou liga, ou manda um WhatsApp. Você vai ser muito bem atendido. E a gente vai divulgar de maneira gratuita as suas vagas, as vagas que você tem aí na sua empresa. Tá bom? Sequência do noticiário, vamos falar agora do terminal, do terminal urbano aqui de Três Lagos. Você que pegava o busão lá, na Praça Ramstebet, então o ônibus coletivo não para mais lá, tá bom? Ele para agora apenas no novo terminal rodoviário de Três Lagos. Tá? E a gente tem essa informação agora pra você. Acompanhe. E na manhã de ontem, o prefeito Ângelo Guerreiro inaugurou um novo terminal de transporte público urbano. O galpão da antiga ferrovia por anos abrigou a empresa Citocal e agora passa a abrigar um novo terminal rodoviário. O chefe do executivo falou sobre a importante obra e o patrimônio que pertence a Três Lagoas. Realmente, mais uma obra sendo entregue, uma obra de restauração, um patrimônio que pertence ao município, que é um dos antigos armazéns da linha férreo, da antiga linha férreo. Onde era um barracão, como se diz, meio assombrado, olha o que se tornou no dia de hoje. Um terminal de embarque e desembarque com maior conforto a todos que utilizam o transporte coletivo. E tendo em vista que já está sendo utilizado pelo transporte do ônibus da saúde a Campo Grande, a Barretos. Então, essa é a nossa meta, para podermos atender melhor a população. Olha, já dá para notar a diferença para quem vem aqui no novo terminal de transporte urbano aqui em Três Lagoas, que é essas poltronas. Enquanto aguardam o momento do ônibus chegar, o passageiro vai aguardar aqui, sentadinho. confortável. O terminal conta com banheiro masculino e feminino, banheiros para deficientes, uma lanchonete e nos próximos dias será instalada uma parte com som e TV que está no projeto. Toda essa região da esplanada da NOB passa por restauração. Nos últimos anos, a Prefeitura tem feito a reforma de prédios antigos e construindo novos empreendimentos, como a Feira Central e o novo camelódromo que está em construção nesta área. A Prefeitura finaliza, inclusive, a pavimentação da Avenida Custódio Andrius, que passa pela Via de Servidão, por onde passavam os trilhos da ferrovia. Realmente, as obras houve um retardamento por conta das fortes chuvas, que não foram poucas, mas agora já pegaram, retomaram com seus devidos focos e no pleno vapor, como você diz, ver se até o final do ano nós estaremos entregando a custódio com iluminação, com a ciclovia que vai ser na parte da calçada, então, para poder desafogar tanto ruas importantes e avenidas também, e interligar e fortalecer o comércio em diversos outros bairros. Muito bem, agora nós temos uma entrevista da nossa colega Ana Cristina Santos com a vereadora Charlene, ela que é defensora da pauta animal, quando a gente fala das defensoras aqui dos animais, das protetoras aqui de Três Lagos, a gente já lembra da vereadora Charlene e a Ana Cristina Santos fez uma entrevista com a Charlene, acompanhe. Conversa agora com a vereadora Charlene, ela que vai falar para a gente a respeito de uma campanha que ela está realizando, voltada para os pets, que é uma das suas causas, né, vereadora? Isso, com certeza, olha só, a campanha de agasalho pet, eu coloquei em vários pontos da cidade, consegui colocar nas escolas municipais e estaduais, as particulares, em vários pontos de pet shop, então essa campanha é para quê? É para você que tem alguma coisa em casa, pet, agasalho, né, tudo, caminha, ração, medicamento, que não use mais, todo mundo tem em casa, então o que você tiver em casa, leve nesses pontos são vários pontos por toda a cidade e depois que eu arrecadar isso, eu vou levar nos bairros mais carentes, gente, para quem necessita realmente de medicação, de ração, de uma caminha, a gente está passando aí por um período de inverno, que esses animais estão dormindo no chão, então essa campanha vem para conscientizar as pessoas que tem em casa e não sabe para onde doar, então a primeira vez que nós estamos fazendo e levando, a gente vai até as escolas, conscientizar as crianças, né, para eles trazerem também, é muito importante falar sobre isso, muito importante ajudar e pensar que todos merecem ajuda. Quem quiser ajudar, é só entrar em contato com vocês. Com certeza, quem quiser ajudar, a gente sempre coloca nas redes sociais todos os pontos de arrecadação, nos pet shop, a maioria tem, nas escolas também, no shopping tem, então se você quiser doar, levem lá, levem lá, e eles estão dando desconto também nos pet shop, para quem for comprar alguma coisa para a campanha de agasalho pet. Obrigada. Está aí a vereadora Charlene falando então dessa campanha voltada para os pets aqui em Três Lagoas. Eu volto aos estúdios. Obrigado, Dona Cristina, obrigado, Charlene. Então é o seguinte, os doguinhos aí estão precisando do seu apoio, da sua ajuda, né? Infelizmente, infelizmente, tem tanta gente que acaba jogando os cachorrinhos na rua, então cria, aí o que faz? Joga na rua. Se pegou, se adotou, seja um doutor responsável, né? Se você tem um cachorrinho ali em casa, ou uma cachorrinha, melhor dizendo, uma cadela, castre ela. Ah, não tem dinheiro. Então por que pegou? Castramóvel está aí. Castramóvel está aí. Então entre em contato com o centro de controle de zoonoses, né? Entre em contato, veja quando que vai estar passando aí, próximo da sua casa, da sua, do seu local de trabalho, né? De repente você tem ali, né? O teu local de trabalho, passa ali, já castra, já volta para casa, viu Castramóvel, já entra em contato para saber, né? Porque jogar na rua é uma falta de coração, né? Então, faça isso. e você aí que de repente o cachorro está dando muito trabalho, né? Então, assume, né? Quem pariu, Matheus Kimballi, já ouviu essa expressão? Então é o seguinte, pegou para criar, então crie, né? Ô Mari, às vezes a gente fica chateado com o cachorro, com a cachorra, Por exemplo, lá em casa eu tenho duas, a pipoca e a paçoca, né? As duas são irmãs. Aí, a paçoca abriu um taio no meio da cabeça, e a gente colocou aquele cone da vergonha, sabe? Aquele cone lá, foi 10 minutos. Ela tirou. A gente fechou a porta, ela destroçou o cone. Como? Não me pergunte. Ela acabou com o cone, né? Então assim, aí a gente fica chateado e tal, mas realmente o cachorrinho, o pet, o gatinho, faz toda a diferença em casa, né? Faz, lá em casa eu tenho duas, uma gatinha e uma cachorrinha. E você falando aí que a gente fica um pouco chateado, também, né? Você tava querendo cuidar por conta que ela tava doente, tava machucado, mas e quando come o chinelo? E quando come o reboco da parede? Exato. E quando come o reboco da parede? O fio de baixo lá do seu carro, sabe? Nem me fale. Entendeu? Nem me fale, começa até a dor o coração. É, a gente fica um pouco chateado, mas assim, passa. É. Entendeu? Ai, fazer o que, né? Fazer o que? São filhos, é o que você falou. É pai de pet, é mãe de pet, né? Você, você assumiu aí, né? Então, já que você assumiu o doguinho aí, o gatinho, né? Então, vamos fazer, por exemplo, as minhas duas são fêmeas, né? Tô segurando ali, vou mandar castrar nas próximas semanas aqui. E é o seguinte, ali o portão é alto, né? Elas não saem de maneira alguma, né? A minha também não sai. Se sair aí, aí é problema. Aí é complicado. Aí é complicado, né? Mas é o seguinte, vamos falar de uma promoção agora, mudando o rumo da prosa. Vamos. Vamos falar da promoção em parceria com o supermercado, o bom vizinho. Exato. O bom vizinho, o bom vizinho tá com uma cesta, uma cesta nada básica, e são duas. Uma pra você, outra pro seu vizinho, pra sua vizinha. De repente, tá precisando ali, né? Então você vai ajudar ele com essa cesta básica aí, pra concorrer muito simples. Muito fácil, 3509-7500. Mandou um olá já, a Rosa já vai te responder, já vai falar com a nossa atendente virtual, que é a Rosa. Você vai fazer o seu cadastro e também colocar o nome do seu vizinho. Boa sorte, toda sexta-feira tem sorteio aqui. É isso aí, promoção do meu bom vizinho, mais uma promoção especial do Grupo RCN em parceria com o supermercado do Bom Vizinho. São três aqui em Três Lagos, preço baixo, economia, variedade que os supermercados do Bom Vizinho. Manda WhatsApp aí no 3509-7509, faz... 750? 00. Faz seu cadastro rapidão pra você concorrer a este presentão. E olha, você já viu a cesta, né? Arroz, feijão, açúcar, óleo, sal, produto de limpeza, tipo sabão em pó, sabe? Tudo, gente, tudo. Macarrão, molho de tomate, completa. Quando a gente fala nada básica, é porque é nada básica mesmo. E é o seguinte, o Ricardinho voltou de férias, ele ficou, ele ficou malhando nas férias inteiras, treinando nas férias inteiras, porque é o seguinte, ele tava reclamando que a cesta é muito pesada, né? E ele lombava a cesta aqui, lombava, garrava a cesta aqui. Verdade. Agora, agora, como ele treinou as férias inteiras, ele vai poder colocar as duas, uma em cada ombro ali, pra entregar a cesta básica aí, na sua casa. Então, a Mari vai junto com o Ricardinho, levar na sua casa, é só você, é só você entrar em contato com a gente, tá? Vai sim. Atenção, você que tem escadaria, entra em contato com a gente, que a gente quer sortear pra você, que tem escada na sua casa, né? Porque o Ricardinho, ele tá querendo ali fazer, fazer um vídeo de subir na escada, com a cesta no ombro. Ele não faz academia à toa, ele tem que usar toda essa força, né? Então, é verdade. Você que tem escadaria em casa, pode entrar em contato com a gente. É isso aí. E daqui a pouquinho, voltamos com as notícias do setor policial. A Serene cantou, a Serene tocou, a gente conta pra você, daqui a pouquinho, os destaques da segurança pública, já já, no TVC Agora. Não sai daí. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu sou a Fís, estamos aqui na Verde Flora, pra anunciar que a Verde Flora está repleta de novidades. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. E o que a Verde Flora oferece? A Verde Flora oferece prantio de gramas, irrigações, e nós temos profissionais no paisagismo. A Verde Flora é uma grande empresa que atende ranchos, sítios, fazendas, e a sua casa, e muito mais. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. E temos uma novidade super legal pra contar pra vocês. Em breve, a Verde Flora estará com cara nova. Aguardem. Isso mesmo, pessoal. Só que na Verde Flora você encontra os melhores trechos. Esse é o ano do sucesso. Vem pra Verde Flora! Ao adquirir o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. O MSCAP parabeniza todos os comerciantes que fazem o Brasil crescer. Obrigado aos milhares de pontos de venda que fazem parte dessa corrente do bem, ajudando o Hospital de Amor de Campo Grande. Por apenas 15 reais, concorra a um T-Cross e tem mais. No primeiro e segundo sorteios, 10 mil reais em cada. No terceiro, uma moto Honda. No Supergiro, 40 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, um T-Cross. Isso mesmo, um T-Cross. MSCAP, ajude e concorra. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congru 2543, Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento, 35220498 ou WhatsApp 999772557. Festival de Inverno Lojas G. Ofertas para aquecer o seu pet. Roupa pet soft amanhã 2 ao 10 ou manta pet, só R$14,99 cada. Toca pet M por R$39,99. Casa pet eco dog, número 2 de R$89,99 por R$49,99. A Lojas G parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Festival de Inverno Lojas G. A gigante do celular. Agora tá na hora do TBC agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Voltamos com o nosso Pulseira de Prata e a sirene cantou. A sirene cantou. Os homens chegou dando flagrante, dando combate. Aí a gente conta pra você. A gente conta todos os detalhes pra você aqui no TBC agora, dentro do Pulseira de Prata. E olha, é o seguinte. É o seguinte. A gente vai passar pra você. Nesse momento, a gente vai contar detalhes de uma história do ladrão equilibrista. É, mas como assim, produção? Ladrão equilibrista. É, lá na Vila Verde. Acompanhe. Pois é, nós estamos aqui na Rua A, no bairro Vila Verde, aqui em Translagoas, onde os moradores estão assustados. Nós estamos aqui no número 1221, na casa do senhor Odair Ferreira, onde algumas imagens, imagens que circularam aí pela internet, né? Se deu conta de que um homem teria entrado na casa aqui do senhor Odair, né? E teria entrado aqui dentro da casa dele. Nós vamos conversar agora com o senhor Odair. A casa dele, a gente já pode perceber que a casa dele é bem segura, ó. Tem ali, né, a concertina. A gente já vê que o portão é bem fechado. Temos aqui também até câmera de segurança. Mas essa câmera de segurança não inibiu pra que esse ladrão entrasse aqui dentro na casa do senhor Odair, né? E até se equilibrasse pelas imagens que a gente tá vendo aí, pra você que tá acompanhando aí o nosso telejornal. Vou conversar agora com o senhor Odair. A sensação é de insegurança, né? Boa tarde. Verdadeiramente é constante. A gente se sente perdido, né? Por mais que você se esforça, usa todo o recurso que a tecnologia te oferece pra poder se proteger, nada consegue parar esses miliantes. Só a mão de Deus mesmo pra nos guardar. Como é que o senhor soube que esse cidadão não tava aqui na sua casa? Então, Albert, como eu havia dito, no momento que ele subiu no muro, que entrou na minha casa, eu tava na igreja, né? Como eu acabei de falar que é a mão de Deus que protege, justamente foi Deus que protegeu. Eu tava na igreja, meu vizinho ouviu o barulho dele arrombando as portas, e quando ele ouviu o barulho, ele veio na frente e veio. Na hora que ele viu o movimento de pessoas dentro da minha casa, viu, que eu não tava na igreja, ele me chamou. Aí, na hora que ele me ligou, eu falei, eu vou puxar na câmara. Aí, na hora, eu não consegui nem acionar a câmara, eu falei, não, vou lá pessoalmente. Subi no carro, entrei aqui. A hora que eu entrei aqui, eu acredito que eu tava abrindo o portão eletrônico, o portão levantando, ele pulando e saindo. Porque da ligação até eu chegar aqui, não foram sete minutos. Puxei na câmara. O interessante é que marcou, a câmara mostrou o meleante entrando e não mostrou saindo. Provavelmente, deve ter saído pela parte do fundo da casa. O muro aqui dá 2,60m de altura e o fundo 4m de altura. Ele foi hábil pra conseguir fazer esse salto, né, e não conseguir se machucar. Mas, só contando com a mão do senhor para nos proteger mesmo, porque, infelizmente, aqui no bairro Vila Verde, na vizinhança, estamos vivendo um momento de insegurança. Constantemente, é duas, três casas assaltadas por dias aqui. É algo que não tem como descrever. É a primeira vez que isso acontece com o senhor, senhor Délia? Sim, este ano é a primeira vez, mas no ano passado foram duas vezes. Uma no mês de janeiro, uma no mês de outubro. Só que, graças a Deus, e a meu vizinho, que foi usado por Deus, o Heber, que ligou e me avisou, não roubou nada essa vez. Foi só o prejuízo da porta. Além dele entrar, arrebentar a porta e também vasculhar, procurando objetos de valores, que até separou algumas coisas para levar, mas, dado a agilidade que nós tivemos para nos vir aqui, não teve êxito, mas estava preparado para dar um prejuízo novamente. No ano passado, eu tive cerca de, por baixo, por baixo, cinco mil reais de prejuízo com esse emelhante, que a forma que ele age é muito semelhante às outras vezes que foi assaltado. Só que a diferença é que... Agora está registrada aí a foto dele correr nas redes sociais. Inclusive, você que reconhecer ele, que foi vítima, procura a delegacia, faz o boletim de ocorrência. Nós, como população, como cidadão de bem, não podemos ficar refém desses emelhantes. Nós sabemos que é uma minoria e nós somos muito maior. Eu convido você, homem de bem, mulher de bem, não se acomoda. Vamos fazer, pôr a cara a tapa, vamos denunciar. Eu fiz uma postagem no Face, chamou a atenção da reportagem, está aqui, eu sei que essa reportagem também vai despertar você para fazer a mesma coisa. E vamos chamar a atenção das nossas autoridades e impor medo neles. Não podemos ter medo de retaliação. Temos que proteger a nossa família pondo a cara a tapa e combatendo com as armas que nós temos, que é denunciando para o poder público. Bom, eu conversei agora com o senhor Odair, que infelizmente vem enfrentando essa onda, né, de pessoas invadindo as residências aqui no bairro Vila Verde. Se você souber de alguma informação, por favor, entre em contato com a polícia, viu, o mais rápido possível. Eu volto com vocês aí no estúdio. É lamentável, né? É lamentável. O cidadão de bem sai cedo de casa, vai trabalhar, trabalha o dia inteiro, à noite, vai descansar e quando acorda no outro dia, descobre que a sua casa foi invadida. Quanto foi roubado? Não importa. Não importa. o espaço foi invadido. O espaço que é seu. Aquele quadradinho que é seu. Que você pagou por isso. Que você pagou o financiamento do imóvel. Você paga o aluguel da sua casa. Aí um camarada desse, né, o malandro aranha, vai lá, sobe no muro. Gente, olha, para e pensa. O camarada está de chinelo. A possibilidade dele escorregar, a possibilidade dele escorregar é muito grande. Ele vai escorregar. Ele vai cair. Mas esse não. Ou seja, ele já está acostumado. Ele tem as manhas. Ele tem o paranauê. É o ladrão aranha. Aí ele vai, pula o muro, vai subindo, vai caminhando ali como que numa corda bamba, como que uma equilibrista para cometer o delito. E aí pula de lá com o chinelo, faz o que tem para fazer e retorna na maciota. Sussa na montanha russa, sobe na nave, tranquila no quilo. É. É. Vai você. Né. Você vai descer do meio fio ali de chinelo e já torce o pé e fica um seis meses aí com o pé desse tamanho parecendo um pão. o camarada aí, o malandro aranha, o ladrão aranha, ele se deu bem. Difícil, difícil. Mas vamos mudar de assunto agora. O assunto agora, meu caro Ricardo, é um assunto sério. Eu quero falar com você que é pai, com você que é mãe. Aconteceu na cidade de Naviraí. Aliás, aconteceu lá e cá. Já aconteceu aqui em Três Lagoas. E agora aconteceu em Naviraí também. Infelizmente, infelizmente, a gente está dando mais uma vez notícia a respeito de pessoas que deveriam cuidar. Deveriam cuidar das nossas crianças. Deveriam cuidar dos nossos filhos. de repente você tem aí o seu trabalho e aí o que acontece? Ah, que maravilhoso, um presente. Engravidou, né? Vai ser menino, vai ser menina, aí cuida ali. Mas, infelizmente, você precisa colocar aos cuidados de alguém. E quando a gente coloca em uma creche, quando a gente coloca em uma escolinha, a gente tem a certeza de que ele vai ser cuidado, vai ser muito bem cuidada. Vai ser alfabetizado de maneira precoce, vai evoluir junto com as criancinhas, vai socializar com as criancinhas. Inclusive, os pediatras recomendam, né? Mas, nesse caso, na cidade de Naviraí, crianças eram torturadas. Crianças eram agredidas. Elas eram agredidas e até tomavam medicamentos para dormir. Mas, espera aí, essas pessoas que estão lá na creche, elas estão lá para quê? para ficar respondendo zap-zap? Para ficar no joguinho? Olhando o Insta? Não. Elas estão lá para cuidar das crianças. Elas estão lá para cuidar do filho, da filha, do trabalhador e da trabalhadora. Essas crianças, elas tomavam medicamentos para dormir. Para dormir. para dar sossego para as bonitonas. É! Imagine se fosse seu filho. Imagine se fosse seu neto. Você já pensou? Algumas crianças não tomavam medicamento, o que elas faziam? Misturavam com a comida. Olha que ponto, olha que ponto chega o ser humano. Aliás, será que é um ser humano? Será que são dignas de serem chamadas de ser humano? Será que são mentes pensantes porque para fazer uma coisa dessa, para mim, são monstros. Aí você fala assim, ah, Fernanda, mas está fácil, está simples. Chama lá as diretoras, chama lá as proprietárias da creche e manda embora. Demite por justa causa. E se eu te falar? E se eu te falar que eram as donas, as donas da própria creche na cidade de Dourados que faziam isso, as proprietárias dessa creche na cidade de Dourados, perdão, perdão, da cidade de Naviraí, que fica na região da Grande Dourados. Você já pensou? As donas dessa creche faziam isso. Batiam nas crianças. Elas eram as proprietárias e batiam. Chegaram a bater num bebê de 11 meses. 11 meses. Um bebê que não sabe fazer nada. Só sabe ali existir. Aliás, implorar para existir. A polícia recebeu a denúncia de alunos de uma escola pública. E aí, o que a polícia fez? Ela instalou câmeras escondidas na creche. Segundo a própria polícia, meu amigo, segundo a própria polícia, as imagens registradas são fortíssimas. E essas duas mulheres, elas foram presas em flagrante. Infelizmente, isso aconteceu na cidade de Naviraí. Você conhece Naviraí? Uma cidade pequena, uma cidade pacata, onde todo mundo conhece todo mundo, de gente trabalhadora. Uma pequena cidade. E lá, com muita gente precisando trabalhar, essa creche o que fazia? Recebia para cuidar, mas, para falar a verdade, elas recebiam para bater nas crianças. Para drogar as crianças. Porque um medicamento é uma droga. Quem pode administrar um medicamento são enfermeiros e enfermeiras. Quem pode prescrever um medicamento é um médico. A diferença entre o remédio e a droga, a diferença entre o medicamento e um veneno é apenas a dosagem. E essas pessoas, lá da cidade de Naviraí, estavam drogando as crianças com medicamentos. drogando as crianças para que elas pudessem dormir e as bonitonas, as dondoquinhas pudessem descansar. Nós vamos exibir neste momento um trecho da reportagem onde a delegada Sayara Quinteiro Martins, ela é titular da Delegacia de Atendimento à Mulher Adan de Naviraí. Ela está à frente do caso e ela vai contar detalhes para a gente. Acompanhe. No ano passado nós recebemos uma denúncia que partiu de uma escola de município. É importante falar sobre as escolas que têm recebido um grupo, que é uma porta de entrada de denúncias. Então, a escola acionou o conselho tutelar e foi então que nós tomamos conhecimento do relato de uma ex-aluna, de uma criança que frequentava o estabelecimento de que ela não teria sido vítima, mas ela estava tendo crises de ansiedade, choro constante, vômito, não conseguia ir direito para a escola porque ela havia presenciado cenas que configuravam para poder ter as sessões de tortura. A criança chegou a relatar que via a proprietária da creche que também era uma cuidadora, colocar pano na boca de crianças para que a criança ficasse em silêncio e ela pudesse assistir sério de televisão e também bater a cabeça de bebês contra o sofá para que eles também ficassem quietos. Houve relato também de que havia administração de medicamentos para que essas crianças dormissem e assim pareçam de chorar. A equipe de investigação diante dessas informações realizou algumas diligências e diante da gravidade da necessidade de agirmos de forma rápida a equipe entendeu que seria necessário fazer uma captação de imagens no local para que a gente pudesse agir de forma rápida e tivesse consistência probatória. Solicitamos ao Poder Judiciário então para que nós instalássemos um monitoramento instalássemos câmeras lá de forma velada para que a proprietária não visse isso. Houve a concordância para ser favorável da representante do Ministério Público que entendeu que essa seria uma medida adepada para o caso e então nós conseguimos após um trabalho da inteligência da Polícia Civil instalar esse monitoramento que consistia em um monitoramento de vídeos e áudios. Nós conseguimos iniciar o monitoramento na segunda-feira de manhã e após algumas horas nós volvemos êxito em identificar imagens onde havia realmente a confirmação da tortura. Nós vimos ali uma bebê que depois foi identificada que tinha 11 meses que foi agredida pela proprietária que também é apoiadora da creche com sacudidas jogadas no colchão tapas pelo corpo simplesmente pelo fato dela estar chorando e isso ser um castigo. Nós percebemos que a bebê dormiu grande parte do tempo que ela estava ali e que aquilo não seria normal para uma criança para um bebê da realidade e que possivelmente havia sim a administração dos medicamentos. Logo após aquela sessão de tortura aquele sofrimento físico que ela foi exposta a gente também ouviu xingamento no nosso preso e após a agressão ali a criança foi deixada Triste, né? Triste. É o tipo de notícias que a gente nunca imaginou dar. Já pensou? As crianças elas sofriam maus tratos ao ponto desses monstros batiam com a cabeça dessas crianças um sofá o sofá tem ali a madeira você já pensou? A ponto de um traumatismo crâniano que a sua cabeça a minha cabeça ela já tem uma já ela é forte é formada o crânio já está formado já se calcificou né? Agora a criança a cabeça é sensível o osso ele ainda é fininho então a ponto dessas crianças está sofrendo traumatismo crâniano mas a polícia fez o seu papel aliás brilhante papel a gente agradece a entrevista né? da doutora doutora Sayara doutora Sayara Dr. Thiago Passos também você já o conhece bem trabalhou durante muito tempo serviu durante muito tempo aqui na cidade de Três Lagoas ele está ali naquela região agora responsável por aquela região você pai de família pai, mãe avô, avó com certeza é um tipo de notícia que a gente até pede desculpas né? em te dar essa notícia esse horário você está aí almoçando em família e ouvindo esse tipo de notícia mas isso meu amigo serve de alerta serve de alerta a você desconfie se a sua criança se o seu filho sobrinho neto ele tiver diferente investigue com certeza ele está ali te dando pistas de que alguma coisa errada está acontecendo sequência do noticiário é o seguinte um cidadão um bonitão ele avistou a polícia ele avistou a polícia ele avistou a polícia e o que aconteceu? ele olhou para os homens né? e o que aconteceu? aí ó olhou xim os homens é os homens ai meu Deus e aí ele não sabia se ia para lá se ia para cá se ia para lá se ia para cá sabe por que? quem não deve não teme né? alguma coisa errada não estava certo é amigo o que será o que será que ele estava devendo hein? Albert Silva conta pra gente é Fernando mais uma ocorrência registrada no plantão policial porque ontem por volta da uma hora e quarenta minutos da tarde o pelotão de trânsito do segundo batalhão da polícia militar aqui de Translagoas ali na extensão da rua Antônio Estevam de Leal foi visualizado ali uma moto moto essa uma Honda CBX 250 Twister onde o motociclista Fernando acabou demonstrando aquele nervosismo né? quem não deve não teme na hora que a viatura passou a polícia opa peraí né? tem alguma coisa errada aí vamos abordar aí esse homem gente tem feito foram lá abordaram aí esse motociclista e aí ele acabou confessando pros policiais que não tem a carteira nacional de habilitação ponto beleza só que aí os policiais foram mais minuciosos esperando vamos puxar a capivara dele pegou o nome dele completo pegou o número do CPF o número do RG mandou lá pro sistema Sigo e aí o que eles descobriram o Fernando descobriram que tinha um mandado de prisão em seu despavor né? e aí meu amigo ficou complicada a situação aí pra esse cidadão que de imediato foi levado pra delegacia de pronto atendimento comunitário juntamente com a moto a moto ficou também aí com o pessoal aí da polícia né? e deve ser entregue aí pro Detran deve ficar aí de responsabilidade aí do Detran mas esse cidadão aí que estava devendo pra justiça e também não tinha a habilitação foi recolhido viu? foi pra delegacia de pronto atendimento comunitário acabou aí dando chamando a atenção dos policiais ficou nervoso diante da viatura estar passando ali pelo local os policiais foram minuciosos e conseguiram sim puxar a capivara dele e viu que ele ainda devia pra justiça e tem que pagar né Fernando? pois é você falou tudo deveu tem que pagar né? toda dívida tem que ser paga né? então agora o bonitão tá pago tá guardadinho a pulseira de prata a pulseira de prata cantou e ele tá fazendo curso de canário minha cara Mari Verdana é eu acho justo eu e o pessoal de casa também mas olha vamos mudar de assunto vamos falar de buquê de flores jardins aquele vaso bem bonito pra sua casa pro seu escritório né? pra sua empresa vamos falar então de verde flora e garden flora que lá gente vocês encontram plantas né? adubos arranjos também tem irrigação projetos de paisagismo tudo isso você encontra na verde flora e na garden flora que fica na avenida Clodoaldo Garcia 1506 e o telefone de lá é 3524 9767 verde flora e garden flora lá você encontra tudo muito bonito e de muita qualidade Fernando Moraes obrigado Mari Verdana vamos falar agora de um assunto que infelizmente ele é recorrente aqui no TVC Agora e no noticiário BR262 mais conhecida como rodovia da morte quinta vítima fatal ele é Isaías da Costa Vieira 42 anos poderia ser eu poderia ser você ele é a quinta vítima fatal da rodovia da morte aqui no estado de Mato Grosso do Sul ele estava na BR262 e o que aconteceu uma carreta transportando eucaliptos a carga mal amarrada uma tora se desprendeu dessa desse veículo desse caminhão dessa carreta e acertou o Isaías acompanhe a reportagem o BR262 infelizmente a BR da morte em menos de uma semana foram cinco pessoas que perderam a vida nessa BR e ontem não foi diferente viu Isaías da Costa Vieira 42 anos ele perdeu a vida após a carreta em que ele trabalhava ser atingida por uma tora de eucalipto que estava mal amarrada em outro caminhão esse acidente aconteceu na madrugada na rodovia BR262 a rodovia da morte próximo mais uma vez ao posto Mutum em Ribas do Rio Pardo segundo informações de pessoas que ajudaram a vítima a ser socorrida Isaías estava dirigindo aí essa carreta uma carreta FH12 né tri-trem essa carreta estava vazia sentido Ribas do Rio Pardo quando no sentido contrário aí vinha uma outra carreta também tri-trem carregada com toras de eucalipto e uma dessas toras né estava fora da carroceria invadindo aí a pista contrária devido aí ser de madrugada né tá de noite horário aí de baixa visibilidade a vítima não observou esse tronco de árvore que vinha em sua direção batendo violentamente contra a tora que acabou aí amassando a cabine prensando aí essa vítima que sofreu lesões gravíssimas e acabou morrendo aí no local portanto mais uma vítima da BR-262 a BR-da-morte na semana passada nós estávamos falando né Fernando sobre o acidente que aconteceu com o ônibus no fim de semana teve também um acidente com o jovem na BR-262 né fora outros acidentes que aconteceu ao decorrer da semana portanto dentro aí de sete dias foram cinco pessoas que perderam a vida na BR-262 e até quando isso né então precisa-se fazer algo o mais rápido possível porque as pessoas estão com medo viu com medo da 262 eu volto com você aí no estúdio cinco acidentes em uma semana cinco acidentes em sete dias aí você multiplica vezes quatro vezes doze quantas pessoas ainda vão morrer esse ano na BR-262 alguma coisa precisa ser feita urgentemente urgentemente infelizmente mais uma pessoa se vai o Isaías um profissional um trabalhador trabalhava ali na Júlio Simões Logística aliás nosso abraço aos heróis do trecho aos heróis que mesmo consternados tristes pela porque perderam um amigo perderam um amigo de repente estavam no grupo do zap se falavam pelo rádio PX então perderam um amigo mas estão lá no trecho então nosso reconhecimento ao seu trabalho e os nossos mais sinceros sentimentos a família do Isaías que morreu ali trabalhando ralando defendendo o seu pão nosso de cada dia e ajudando a transportar as riquezas do nosso Brasil seguindo o noticiário daqui a pouquinho daqui a pouquinho nós voltamos com as informações da segurança pública e daqui a pouquinho temos presentes também né Mari? sim daqui a pouco temos presentes olha continua aqui com a gente se você ainda não salvou o nosso whatsapp dá tempo 3509-7500 você pode aí salvar mandar sua mensagem interagir aqui conosco você que está aí ouvindo a gente pela cultura FM está com o rádio ligado aí do seu lado um beijo para você e ó continua aqui com a gente viu? é isso aí tamo junto a ecosservice lavanderia está completando 15 anos em três lagoas onde presta serviços de excelência em higienização doméstica locações hotelaria e empresarial buscando sempre o atendimento personalizado e a satisfação dos clientes primorando sempre pela preservação do meio ambiente a ecosservice utiliza inovações tecnológicas com uma equipe que trabalha continuamente para que suas expectativas sejam superadas ecosservice lavanderia há 15 anos servindo você e sua empresa você quer dar uma cara nova para o seu ambiente residência ou trabalho então você precisa conhecer o mundo das tintas as melhores marcas atendimento personalizado referência em qualidade e preço só no mundo das tintas não perca tempo venha para o mundo das tintas avenida Rosário Congru 2543 mundo das tintas o nome forte em tintas ligue faça seu orçamento 35220498 ou whatsapp 999772557 lojas mariano a loja da sua família tudo para o seu dia a dia artigos de utilidades porcelanas vidros decorações brinquedos papelaria ferramentas setor para pets e até maquiagens e fantasias peça do conforto da sua casa whatsapp 99268 6751 avenida antônio trajano 582 lojas mariano a loja da sua família ao adquirir o ms cap você ajuda o hospital de amor de campo grande o ms cap parabeniza todos os comerciantes que fazem o brasil crescer obrigado milhares de pontos de venda que fazem parte dessa corrente do bem ajudando o hospital de amor de campo grande por apenas 15 reais concorra um t-cross e tem mais no primeiro e segundo sorteio 10 mil reais em cada no terceiro uma moto ronda no super giro 40 prêmios de mil reais e no quarto sorteio um t-cross isso mesmo um t-cross ms cap ajude e concorra de volta com o tvc agora informação prestação de serviço e muitos prêmios para você que nos acompanha pela tvc hd canal 13.1 também pela rádio cultura 106.5 pelas nossas redes sociais também facebook.com barra cultura tvc facebook.com barra jp news ms são as nossas fanpages lá você acompanha o nosso noticiário e através do nosso whatsapp o 3509 7500 você concorre a prêmios já salva aí no seu smartphone já salva o nosso zap zap 3509 7500 para concorrer beleza firmeza olha agora a gente vai falar do julho verde o que seria o julho verde o julho verde é um mês de conscientização a respeito do câncer de cabeça e de pescoço a marie verdant ela vai falar com a gente a respeito disso ela ouviu o doutor rodrigo melão a respeito dessa campanha do julho verde produção se tiver como colocar essa matéria é pra gente no ponto na agulha é como a gente diria antigamente no passado nas rádios a gente colocava o disco na agulha né então vamos falar vamos falar a respeito do julho verde o que é o julho verde é um mês de conscientização a respeito do câncer de cabeça e de pescoço né então o doutor rodrigo melão especialista oncologista aqui da nossa cidade que tão bem cuida é dos nossos queridos amigos que estão precisando de cuidados médicos acompanha a reportagem da marie verdant a situação de câncer de boca e garganta a CBG Brasil foi quem criou a campanha julho verde o objetivo é chamar atenção para o tumor cujos primeiros sintomas muitas vezes são negligenciados o oncologista rodrigo melão ressalta que esse tipo de tumor é um dos mais comuns e ocupa a sexta posição na lista de câncer de cabeça e pescoço é um câncer bastante incidente ainda né deve ocupar mais ou menos a sexta posição na forma geral dos câncer de cabeça e pescoço estatisticamente no mundo mais de 41 mil diagnósticos são feitos todo ano desse tipo de câncer trazendo um prejuízo para os pacientes para o sistema de saúde para toda a comunidade muito grande cerca de 60% dos casos são diagnosticados tardiamente aumentando as possibilidades de sequelas no paciente e diminuindo as chances de cura esses pacientes eles podem ser tratados com cirurgia isso vai depender muito do estágio que a gente diagnostica esses tumores infelizmente o câncer de cabeça e pescoço é um câncer que é diagnosticado normalmente em fases tardias mas a cirurgia é um pilar do tratamento mas também esses pacientes podem ser tratados com químio e radioterapia o paciente o paciente tem que ficar sempre atento é com nodulação persistente dor ferida que não cicatriza na boca feridas que sangram na boca principalmente as nodulações nos pescoços normalmente esses tipos de neoplasia eles aparecem o primeiro sintoma é um carocinho persistente no pescoço ou uma ferida que não cicatriza na borda da língua ou que não cicatriza uma amígdala que está um pouco aumentada então esses são os principais sintomas uma das principais causas do câncer de cabeça e pescoço é o uso do tabaco mas ele não é o único praticamente exclusivo de pacientes que fumavam e bebiam o tabagismo e o etilismo hoje em dia isso vem mudando já nos Estados Unidos a maioria desse tipo de câncer mais de 50% já é causado pelo vírus HPV aquele mesmo vírus que causa o câncer de colo de útero ele é responsável hoje em dia pela maioria dessa neoplasia principalmente na região de oro faringe que é a cavidade oral ali na garganta e da região de laringe e no tratamento do câncer de cabeça e pescoço é essencial o profissional da oncologia mas também precisamos de uma equipe multidisciplinar que conta com uma nutricionista e também uma fonodióloga entre as lagoas nos últimos anos a população tem ganhado novos recursos para o tratamento do câncer mas ainda não conta com a radioterapia 3 de agosto tem uma estrutura muito boa para o tratamento do câncer mas ainda falta uma coisa que é fundamental para a gente fechar esse ciclo de tratamento que seria a radioterapia a gente sabe que 70 a 75% desses pacientes em algum momento do seu tratamento eles vão precisar de radioterapia ainda nos falta aqui na cidade a gente acaba tendo que encaminhar para a nossa referência Campo Grande ou os pacientes procuram por meios próprios outras localidades que tem o serviço e atenção para as regiões da cabeça e do pescoço que pode surgir os primeiros tumores fala em câncer de cabeça e pescoço a maioria das pessoas tendem a acreditar que a parte do sistema nervoso central entra nisso aí também que seria cérebro mas basicamente o câncer de cabeça e pescoço são o câncer da cavidade oral lábio faringe poro faringe glândulas salivares então basicamente cavidade oral boca e pescoço propriamente dito seguimos falando sobre saúde o programa MS mais saúde menos filas realizou as primeiras 29 cirurgias de pterígio o que seria pterígio? é uma membrana é que ela encobre os olhos e logicamente se encobre os olhos dificulta portanto a visão né então o programa já realizou essas 29 cirurgias de pacientes de 6 cidades diferentes aqui do estado de Mato Grosso do Sul confira a reportagem o hospital da sociedade integrada de assistência social conhecido como hospital da Cias em Fátima do Sul foi o primeiro a realizar cirurgias errativas no programa MS Saúde lançado neste ano pelo governo do estado pacientes dos municípios de Aralmoreira Caracol Caracol e Vinhema Taquaru Sul e Fátima do Sul foram contemplados pelos primeiros procedimentos dos 34 pacientes indicados para cirurgia oftalmológica 5 não compareceram no final do mês de junho 99 pacientes passaram por avaliação de pré-operatório no hospital da Cias e além de Fátima do Sul no sábado e no domingo quase 400 pacientes passaram por avaliação médica nas consultas de pré-operatório de cirurgias oftalmológicas em Bataguaçu e Santa Rita do Pardo 347 pacientes receberam indicação médica para cirurgia que deverá ser realizada na primeira semana de agosto as consultas foram realizadas no hospital Santa Casa e na unidade mista de saúde Nossa Senhora do Perpétuo Socorro para o ano 1 do projeto MS Saúde 32 municípios fizeram a adesão ao programa para realizar cirurgias eletivas 33 estabelecimentos de saúde fizeram a adesão para realizar exames diagnósticos o objetivo do projeto é realizar 15 mil cirurgias e mais de 42 mil exames o governo do estado disponibilizou para isso 45 milhões de recursos próprios e quase 8 milhões de recursos federais para atender a população de Campo Grande Isabela Duarte Obrigado Isabela seguindo o nosso noticiário vamos voltar a falar da BR-262 vamos voltar a falar vamos colocar foco na BR-262 a rodovia da morte aqui no estado de Mato Grosso do Sul alguma coisa tem que ser feita mas é o seguinte eu você nós somos leigos nós não entendemos de mobilidade urbana nós não entendemos dessa questão de tráfego mas a Ana Cristina Santos ela foi entender melhor as demandas da BR-262 o que dá para ser feito o que pode ser feito o que está planejado para ser feito na rodovia BR-262 quinto acidente com morte em apenas uma semana a Ana Cristina Santos tem os detalhes mais um acidente com morte foi registrado na BR-262 no trecho entre Três Lagoas e Campo Grande o motorista morreu após a cabine da carreta onde estava ser atingida por um tronco de eucalipto o acidente aconteceu na BR-262 perto do posto Mutu em Ribas do Rio Pardo diante do aumento do número de carretas que transportam madeira pela rodovia o DENIT assinou um documento com uma série de exigências que devem ser cumprida pelas empresas de celulose como explica o engenheiro do DENIT Milton Rocha Marinho nós temos um fluxo de veículos CVCs que são os veículos combinados de carga que são os tremiões que transportam madeira para as empresas de celulose esse trânsito é uma autorização especial de trânsito que em função de vários polos geradores na nossa região a gente estabeleceu outras medidas de segurança para que eles rodassem entre elas medidas de comportamental dos condutores de verificação de manutenção dos veículos inclusive esse que ocasionou esse acidente que é o acondicionamento da carga é uma situação bastante cobrada o termo de compromisso e responsabilidade prevê que os motoristas evitem uma série de situações ao trafegar pela rodovia dentro desse termo de compromisso e responsabilidade que são que é lavrado aqui junto ao DENIT tem o órgão rodoviário polícia rodoviária federal o próprio DENIT através dos seus serviços de operações para fiscalizar esses acometimentos dessas infrações dentro dessas infrações a gente colocou fora daquela já prevista no CTB que são a multa que são as multas de trânsito mas temos aí outras sanções ao cometimento de ações que esteja contrário ao termo assinado segundo o Marinho após a assinatura do termo houve redução no número de acidentes com essas carretas e conforme ele no trecho em que os acidentes foram registrados a via estava em boas condições as condições da via onde houve os acidentes também não era ruim né a gente está passando aí por uma evolução muito grande por ocasião da construção da fábrica de ribas do Rio Pardo quando a gente teve as nossas construções das fábricas que também era um alvoroço muito grande mas que isso passa logo que que se conclui a fábrica e fica só o efetivo dos trabalhadores né muda bastante diminui bastante esse fluxo enquanto isso vamos trabalhar bastante nesse sentido de aprimorar esse acondicionamento e torcemos para que a Polícia Rodoviária Federal também consiga fazer um bom trabalho nela para inibir aí o excesso de velocidade dos veículos né porque a estrada vai ficando boa vai aumentando mais as velocidades vai aumentando e até que as pessoas se acostumem com a nova sinalização tem terceira faixa terceira faixa como que sai dela né tem risco de sair de uma terceira faixa é preciso atenção ela é boa porque ela dá liberdade para você fazer outra passagem mas no final dela já tem perigo porque o caminhão está voltando para a pista principal e até que as pessoas vão se acostumando com essa nova pista e aí vai diminuindo os perigos os acidentes são fatalidades são muitas as imprudências registradas ao longo da BR-262 entre elas ultrapassagem proibida por parte dos motoristas de carreta bem como transitar sem respeitar a distância necessária entre os veículos dentro desse termo de compromisso que as empresas assinam conosco tem uma cláusula de proibindo veementemente a formação de comboio né só que a gente só consegue administrar isso nos veículos que tem autorização especial então as vezes o que acontece você tem um caminhão de madeira que já é longo e aí você tem uma carreta que é de outra trânsito normal da rodovia você não consegue administrar isso mas entre os CVCs entre os caminhões carregados de madeira é extremamente proibido e ocorre as vezes a gente mesmo acaba pegando de acordo com o termo assinado entre o DENIT e as empresas de celulose essas empresas precisam cumprir uma série de requisitos para o transporte de madeiras de cargas e mercadorias pela rodovia e a polícia rodoviária federal faz a fiscalização bem como o DENIT como fiscalização o DENIT e nós como operacional com polícia administrativa a polícia rodoviária federal e o serviço de operações do DENIT em Campo Grande e também estabelecemos meio de reclamações então se o cidadão se sentir prejudicado e ele tiver fotografado tiver filmado que tenha autenticidade e a reclamação porque senão a gente não tem como a gente tem as penalidades para ser aplicada ao veículo e até o próprio polo gerador que seja uma das empresas obrigada 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 engenheiro marinho do DENIT pelas informações aqui no nosso tvc agora minha cara maria daqui a pouquinho daqui a pouco a gente vai descobrir quem faturou 100 an nessa quarta-feira meio de semana dia 12 100 an na mão que beleza 100 an já pensou como que você fala mesmo juntando tudo que eu tenho aqui juntando tudo que eu tenho aqui mais 100 an mais 100 an ia dar isso aqui ia dar 100 an porque a coisa está feia tá complicado é a promoção sem a tostão liso é uma nica no bolso é liso você está assim também então participa da promoção do grupo RCN e paga o meu boleto amigo gente está perdendo tempo se você não está participando ainda 3509-7500 é o primeiro caminho para você participar e o outro é comprando nas empresas parceiras é isso aí daqui a pouquinho na sequência a gente já conta quem faturou 100 reais da promoção grupo RCN paga o meu boleto já já é já já lojas mariano a loja da sua família tudo para o seu dia a dia artigos de utilidades porcelanas vidros decorações brinquedos papelaria ferramentas setor para pets e até maquiagens e fantasias peça do conforto da sua casa whatsapp 99268-6751 avenida antônio trajano 582 lojas mariano a loja da sua família ao adquirir o MSCAP você ajuda o hospital de amor de campo grande o MSCAP parabeniza todos os comerciantes que fazem o Brasil crescer obrigado milhares de pontos de venda que fazem parte dessa corrente do bem ajudando o hospital de amor de campo grande por apenas 15 reais concorra a um T-Cross e tem mais no primeiro e segundo sorteios 10 mil reais em cada no terceiro uma moto ronda no super giro 40 prêmios de mil reais e no quarto sorteio um T-Cross isso mesmo um T-Cross MSCAP ajude e concorra eu procurei a vanja para a gente ver locação eu pensava no imóvel eu precisava de um imóvel para locação para aumentar a minha clínica e a minha intenção inicial era locação o que ela trouxe foi uma possibilidade de algo que coube no meu orçamento ela fez com que isso ficasse se tornasse possível e aí aquilo que seria aluguel virou algo próprio para a clínica o primeiro símbolo o cuidado com o que é a clínica você fez algo se tornar mais do que real e aí como estão as contas eu não tô aguentando paga meu boleto tá de boa tudo em dia eu tô cheio de contas paga meu boleto o grupo AICN vai pagar os seus boletos serão sorteios de 100, 200, 300 500 reais todo dia tem sorteio para participar fácil das empresas participantes e preenche o seu cupom virtual grupo AICN paga meu boleto atenção para as empresas parceiras ótica especializada multisoldas posto Nikkei tem sorteio também para você que acompanha a gente na Band FM Cultura FM e TVCHD fique ligado nas senhas e faça sua inscrição mais uma promoção para fazer a diferença na sua vida o RCM junto a gente faz a diferença agora está na hora o DBC agora está na hora de faturar prêmios o DBC agora sim, sim, sim eis a especialidade da casa que é te dar prêmios premiar fazer diferença na sua vida nossa Fernanda e aqui já foram vários né vários prêmios hoje a gente está aí com o grupo RCN paga o meu boleto mas já teve Pix já teve bicicleta elétrica explosão de prêmios explosão de prêmios muitos prêmios explosão de prêmios a gente tinha prêmios para a criançada né é para todo mundo é realmente realmente o grupo RCN é especialista em fazer a diferença na sua vida e agora a gente vai falar dessa promoção e a gente vai contar quem faturou hoje 100 reais sorteio foi agora há pouco é quem será será ele será ela ó gente já está com outro passinho ó na 3 na 3 na 3 ó esse a gente não combinou mas a gente está mandando bem né mas não inventa mais nada não porque ó não inventa não ai meu pai amado a gente ainda vai ser demitido eu tenho certeza Fernando que o pessoal que está no carro na cultura FM não está vendo a gente dançar aqui mas mas deve estar escutando e deve estar ó estralando o dedo resumindo a gente está passando vergonha no débito e no crédito pois é né boleto inclusive boleto né e no boleto e no boleto o pizza e todo jeito seguinte 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 vamos acompanhar agora como é que foi o sorteio a Larissa Dardaro locutora da Rádio Cultura é pelas manhãs da Rádio Cultura ela fez o sorteio agora a pouco às 11 da manhã e a gente vai conferir como é que foi o sorteio vamos ver vamos ver sorteio e a gente vai saber agora quem vai levar para casa sem conto RCN paga o seu boleto hein que coisa bom ter vocês juntinho com a gente nessa manhã gostosa de quarta-feira dia 12 de julho mais um sorteio do grupo RCN paga o seu boleto né você está com esse boleto grudado aí na geladeira e você já está querendo que seja menos um então a gente vai te ajudar quem leva para casa hoje cem reais do Bom Dia Cultura dessa promoção que está dando o que falar foi ela gente a Sibeli Zerbinati Sibeli Zerbinati obrigada pelo carinho da sua audiência obrigada por participar com a gente sempre você participa você ganha é 3509 7500 você vai mandar lá boleto Ótica Elite e tem sorteio todo dia para você porque o grupo RCN é assim ajuda você que está esses boletos que está aí igual o baú da felicidade né joga para cima para saber qual é que a gente vai pagar então está certo até a próxima vocês fiquem ligados aí porque tem mais sorteios durante todo o dia para você tá bom todo santo dia tem sorteio aqui na Cultura FM que é 100% paga o seu boleto olha aí essa ganhadora então vamos repetir o nome dela vamos repetir porque se ela não ouviu ainda se ela não está sabendo que ela ganhou 100 reais a gente tem que né Sibeli Zerbinati Sibeli Zerbinati 100 reais pagamos sem o boleto é tinha que fazer outra né Grupo RCN pagou o meu boleto né pagou o meu é verdade boa ideia pagou o boleto da Sibeli né faça como a Sibeli faça como a Sibeli você sabe que falando em boleto Grupo RCN pagando o meu boleto o Grupo RCN já paga o meu boleto há 4 anos é o meu já 9 meu Deus caminhando pra 10 sério caminhando pra 10 né e o seu Ricardo quantos anos o Grupo RCN já paga é o Ricardinho fez essa piada nos bastidores aqui é pois é vai estar registrado não está então ninguém ouviu né então pois é ô Mari mudando de assunto nós temos também outra promoção que está fazendo a diferença na vida das pessoas que é a promoção meu bom vizinho exatamente olha Fernanda é muito já até comentei aqui né que é super gratificante ir lá entregar fazer mais uma família feliz na verdade duas famílias felizes então vamos acompanhar uma das nossas entregas aqui da promoção meu bom vizinho aqui estou para fazer a entrega de mais uma cesta da promoção meu bom vizinho em parceria com supermercados bom vizinho olha a sortuda dessa vez foi a dona Regina e olha gente melhor coisa é ser vizinha de mãe pois é a Joyce vizinha da dona Regina também está aqui e foi uma das ganhadoras aí da cesta bom vou subir aqui para falar com a dona Regina dona Regina já é segundo prêmio já é o segundo prêmio que a senhora ganha lá do TVC do grupo RCN não é mesmo? isso é verdade Maria amei os presentes qual foi o primeiro presente que a senhora ganhou? foi um pix né de 100 reais um pix era da promoção pix verde e amarelo? isso olha aí gente está vendo quem participa ganha então ela está levando essa cesta está vendo uma boa hora? nossa com certeza amei amei e olha só a senhora está vendo que tem arroz feijão trigo dá para sair muita coisa aqui em casa com certeza se não fosse atrasar vocês até furtaria um bolinho está vendo gente agora eu vou falar com a Joyce que é vizinha e filha também da dona Regina que participa assiste a gente todos os dias Joyce é ou não é uma cesta maravilhosa? é é uma cesta maravilhosa fala para o pessoal o que tem aqui nessa cesta tem arroz tem açúcar tem sabão em pó óleo trigo feijão tem produtos de higiene muita coisa né dá para economizar no mês aí? dá dá para economizar no mês Joyce a gente fala eu e o Israel que está aí no estúdio nós falamos para o pessoal participar esse pessoal meio que não acredita fala para eles que é verdade é verdade minha mãe já é a segunda vez e vai continuar tá aí tá certo então Israel Espíndola e toda a nossa audiência olha mais uma cesta mais duas cestas entregues aqui para a dona Regina e olha a gente fala aqui direto do Santa Luzia viu um abraço a todos os moradores aqui do Santa Luzia e também a equipe do supermercado dos Bom Vizinho beijo manda daí Israel é a gente que manda né Israel Espíndola você está muito igual time to Israel olha boneca no posto ó gente um abraço para todo mundo que está participando dessa promoção é muito bom é muito satisfatório para a gente conhecer vocês e presentear vocês não só o grupo RCN a TVC mas também o supermercado dos Bom Vizinho que faz aí monta essa cesta com muito carinho para vocês Bom Vizinho obrigado pela confiança tá obrigado pela confiança pela parceria aqui no grupo RCN de Comunicação obrigado por ajudar a gente ajudar as pessoas e a gente sempre costuma dizer aqui Mari que as nossas promoções elas são promoções visando facilitar a vida das pessoas fazer parte da vida das pessoas né de alguma maneira a gente deixar o seu dia a dia mais feliz exatamente a gente vai sortear iPhone não a gente vai sortear S23 não mas vamos sortear panela de impressão vamos dinheiro dinheiro você pagar um boleto entendeu de repente você está aí duro não tem um dia para comprar um pãozinho com mortadela a gente vai dar bujão de gás exato é isso a gente vai faz promoções para o povo para quebrar aquele gaio para dar aquele help para facilitar a sua vida meu amigo minha amiga trabalhador trabalhadora que rala soa de manhã de tarde e noite para colocar o básico em casa inclusive os nossos sorteios das bicicletas elétricas foram justamente para isso para facilitar a sua logística de casa para o trabalho ou levando as crianças na escola também foi uma promoção incrível é isso aí gente ficamos por aqui ponto final em mais uma edição do nosso TVC agora obrigado pelo seu carinho pela sua audiência pela sua sintonia a gente se encontra amanhã neste mesmo canal neste mesmo horário beijo para vocês tchau TVC agora apoio lojas G a gigante do seu lar MSCAP acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD Van Jamelo aqui seus sonhos ganham um novo lar Mundo das Tintas o nome forte em tintas TVC agora TVC Legenda Adriana Zanotto